Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, aqui quem fala é do canal FUN Speed Brasil Galera, na caminha da BR-101, na caminha não, já estou nela, lembrando que a BR-101 é uma rodovia que em alguns trechos recebe outros nomes, até mesmo em um lugar ali ela é interposta pela BR-116 e a BR-101 é conhecida como Rio Santos, eu estou nesse momento atravessando o pedaço da rodovia que você passa por Peruíbe, Itanhaém, Moganguá, agora sentido Santos Meu destino é o Norte, pela primeira vez estou passando nessa rodovia, até esse trajeto de Peruíbe eu já vim mas aqui em Diante ainda eu não fiz, então é uma sensação nova, eu estou mostrando para vocês lembrando que eu piloto minha Yamaha MT-07, uma moto aí de dois cilindros ótima moto, principalmente para quem gosta de uma moto que tenha torque ela responde muito bem e humildade também agradecendo a vocês aí que estão assistindo meus vídeos pessoal quem gostou dá um like aí, se inscreva no canal e acompanha os próximos vídeos esse trecho da rodovia eu vou falar um pouco para vocês como pega, passa muito praticamente dentro dessas cidades que eu falei anteriormente então vejam só, elas tem muita rotatória, muito trânsito casas aos dois lados alguns radares aí espalhados então pode ser um trecho de força, corta as cidades não torna né, na verdade mas tem casas aos dois lados é bem movimentada então atenção redobrada pessoal não só para veículos, motos, mas para pedestres alguns ciclistas também atravessando a rodovia vejam só, tem a passarela lá na frente mas olha, às vezes alumbrado, quebrado às vezes por algum acidente ou muitas vezes por pessoas que tiram para poder passar em vez de fazer o trajeto correto aqui pelas passarelas aqui pessoal, quem quiser fazer essa rodovia quiser entrar, sair da pista é coberta, é rodeada por praias viu pessoal vejam só com o Taguá tem alguns prédios lá para dentro também então é tudo praia pessoal pode entrar aí que é várias praias mas essa é a impressão que eu queria passar para vocês esse pedaço pessoal, vocês conseguiram visualizar vamos ver, vamos mostrar um pouco lá no fundo no meu lado direito é, tem trecho que dá para ver o mar vamos ver olha lá, 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 lá conseguiram ver? é, interessante, né? vamos ver de novo olha lá, olha o mar lá o fundo então, como eu falei para vocês saiam daqui pode dar um mergulho no mar olha lá galera vamos continuar a filmagem lá na frente fiquem com Deus acompanhe os próximos vídeos full speed Brasil tchau, tchau valeu